É o jogo do refazendo a cena, só que hoje ele vai funcionar assim, uma dupla vai fazer uma cena com tema sugerido pela plateia, a outra dupla assiste a cena e depois tem que refazer a cena exatamente igual, tentando repetir os mesmos movimentos, só que com outro tema que também vai ser sugerido pela plateia. Primeiro a gente vai pegar os temas, isso vai ser muito louco, dois temas completamente distantes e depois eles vão se encaixar e você vai ver como, a outra dupla vai começar fazendo a cena, então pode pegar os temas. Olá, então pegar com, 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 você, 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 quase correto, seu nome? Tuani. Tuani, fala pra gente uma frase, pra gente começar a nossa cena. Tomou a canoa. Oi? Tomou a canoa. Tomou a canoa. Pode ser? Pode. Tomou a canoa. Ah, tá gente. Vamos lá, você, qual que é seu nome? Vinícius. Vinícius, fala pra gente o lugar em que eu e o Mion vamos fazer a cena. Na pré-história. Refaremos a cena na pré-história. Muito bonito, meu. O gabuga. Remo? Remo. Segura o outro? Segura o outro. Mochilas? Mochilas. Segura a minha também. Segura a sua também. Vamos colocar as roupas de mergulho. Vamos colocar as roupas de mergulho. Segura a sua. Segura a minha. Você tá com muita coisa aí? Tá um pouco pesado, mas eu acho que eu consigo. Então ótimo. Zip. Zup. Ainda bem que o zíper foi criado só muito tempo depois da pré-história. Depois da pré-história. Malucona. Vamos subir na canoa. Vamos. Eu vou fazer a minha pulando. Ok? Passa o remo? Remo passando. Mochila? Mochila passando. Remando. O mar está agitado. O mar está agitado. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Estou preocupado. Eu também estou preocupado. Não pare de remar. Não, não. Não vai dar. Ah, meu Deus. Ah, o cano está tombando. Chumá. 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 Meu Deus, o tubarão. Chumá. Muito bem. Muito bem. Agora eu e o Elidio vamos ter que repasse essa cena na pré-história. Quero ver o zíper na pré-história. Magrela do tubarão. Pega a alavanca aí, vai. Amigo, tem uma nova técnica para caçar. Caçar com nova técnica? Vamos nos fantasiar. Espera aí. Deixa eu ver. Essa não. Essa não. Não, não. Essa também não. Não, não. Essa também não. Não, essa não. Essa também não. Também não. Essa não tem essa. É, acho que essa vai ser. Essa boa. Vou fantasiar de árvore. Árvore, bichos, não vou nem reparar. Sim, vai ser bom para fazer ficar na moita. Opa, estou com refluxo. Eu vou botar essa fantasia também. Isso, vamos. Você tem que caçar comigo. O meu fantasia de árvore. Árvore, para ficar na moita. E agora, muito importante. O zíper. O zíper? É, coisa do futuro, isso. Você vai entender, já já. Eu gosto de você, que você pensa adiante. Ei, vamos agora adentrar a trilha que vai nos levar até onde ficam os búfalos. Vamos. Ei, eu vou chegar na trilha pulando. Cuidado com esse buraco que tem aí. Vou ler o buraco. Tacape. Tacape. Facão. Facão. E vamos cortar o mato para chegar lá. Vamos cortar o mato. Corta o mato. Corta o mato. Corta o mato. Corta o mato. Corta. Já passamos pelas montanhas. Corta o mato. Corta. Corta o mato. Tô ficando cansado. Tô ficando cansado. Cuidado. Vamos desviar da cobra. Olha a cobra. Olha a cobra. Nossa, ainda bem. Eu estava tão cansado. Vamos rápido. Se disfarce de moita nos ventos. Rápido. A cobra não vai reparar se a gente imita a árvore assim? De jeito nenhum. A árvore balança um pouquinho, lembra? Lembra? Sim. Isso. Isso.